Por isso, eu espero aí vocês pegarem o caderno. E deixo, quando a gente terminar de corrigir a última questão do livro, deixo o livro aí por perto também, e vocês podem precisar para corrigir o dever. Precisar o dever. Você ouviu, Ana, o que eu falei? Hoje a gente vai usar o livro e o caderno de ciências. Então, pega o caderno também. Só que a gente vai começar pelo livro primeiro. O livro é só uma questão para corrigir. Vamos procurar aí a página. Página 274. Falta a gente fazer essa questão. A gente fez até a número 4, na quarta-feira. Aí, a número 5, a gente tinha uma reportagem. A gente tinha que ler a reportagem, aí não deu tempo da gente fazer. Vamos fazer juntos agora. Posso ler? Pode, pode ler sim. Vai lá. Ele sempre esteve ali. Bom dia, tia. Bom dia. Intercide. Intercide. O novo órgão do corpo humano. Que a ciência já acaba de descobrir. Ele sempre esteve ali, mas foi apenas por meio de uma tecnologia. mais avançada, que os cientistas finalmente puderam identificá-lo. Um espaço repleto de cavidades preenchidas por líquido, presente entre os tecidos do corpo, por isso chamado de intercial, é intertecido. Então, essa palavra aí, só um instantinho, Ana. Essa palavra aí, interstício ou intersticial, significa entre tecidos, tá? Porque essa palavra vocês ainda não ouviram falar. Então, significa entre tecidos. Vai lá, Ana. Esse tecido fica localizado debaixo da pele. Recobre o tubo digestivo. Os pulmões e o sistema urinário rodeiam as arterias, veias e faciais. Artérias. Artérias e faciais. Estrutura fibrose onde fixa o músculo. Bom, então vamos lá. Fizeram uma reportagem aí, falando sobre o interstício, tá? Que é nada mais, nada menos do que um espaço entre tecidos. Quando a gente estudou os níveis de organização de um ser vivo, nós vimos que eles são organizados da seguinte maneira. Células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo completo, tá? Então, entre um tecido e outro, esse espaço que tem entre os tecidos é chamado de intestício, tá? Que é o nome que está lá na manchete do jornal, tá? Aí ele pergunta, ó, o texto acima classifica o intestício como um órgão. Defina com suas palavras o que é um órgão. Então, vamos lá. A gente viu que nós temos células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Quando a gente tem várias células, nós temos os tecidos, tá? Um conjunto de células formam os tecidos. Um conjunto de tecidos formam um órgão. O conjunto de órgãos vai formar um sistema. E o conjunto de sistemas vai formar o organismo todo. Então, nessas classificações que eu acabei de falar, o que que é um órgão? É um conjunto de quê? Tecidos. Isso, muito bem. Então, vamos escrever isso aí na letra A. Número 5. Letra A. Órgão é um conjunto de tecidos. Eu vi lá no chat, ó. Aí, eu falei para vocês que esses níveis de organização, eles obedecem uma ordem, tá? Página 274, Mariana. Nós fizemos o número 4 na quarta-feira, mas o número 5 a gente não conseguiu fazer, porque a gente tinha que ler a reportagem. E aí, estava no finalzinho da aula já. Então, ó, nós escrevemos, quando a gente teve a aula de níveis de organização dos seres vivos, eu pedi para vocês escreverem uma sequência. Deixa eu só ver em que página que vocês escreveram isso. Uma sequência com esses níveis de organização. Vocês escreveram lá na página 262. Vai lá, dá uma olhada. Vê se não tem uma sequência aí, ó. Células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Acharam? Onde vocês escreveram? Página 262. Aí, com essa sequência que vocês anotaram aí, nós vamos fazer o número 5 da letra B. Tá? Todas essas palavras que eu falei... Deixa eu falar, pode falar. Elas estão aí. A gente vai ter que colocar na ordem. Quem é o primeiro aí? Organismo. Não, na ordem que eu dei. Eu passei por... Célula. Isso. A ordem que eu pedi para vocês escreverem. Não é a ordem que está aí no livro, não. Eu falei que aí no livro estava do maior para o menor. E que a gente ia estudar do menor para o maior. O contrário. Então, o primeiro é a célula. Então, no quadradinho da célula, nós vamos colocar o número 1. Quem vem depois da célula? Tecido. Isso. Tecido. Então, onde está o quadradinho do tecido, vamos colocar o número 2. Quem vem depois de tecido? Órgão. 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 Muito bem. Então, no quadradinho, no quadradinho de órgão, o número 3. Quinta-feira. Depois de órgão. Sistema. Sistema. Muito bem. Então, vamos colocar aí no quadradinho o número 4. Igual, Tia. Número 4 é sistema. E, por último, quem está no número 5? Organismo. 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 Muito bem. Então, a letra B ficou dessa maneira aqui, ó. Número 1. Já coloquei, professora. Ah, já colocou? Tá bom. Obrigada, Ângelo. Isso aí. Certinho. Ó, quem não conseguiu... Completar aí. Ângelo colocou lá no chat. Número 1 é a célula. 2, o tecido. Tia, qual que é o 4? 4 é sistema. Não, a número 4. Ah, o número 4 você não fez semana passada, não? Na quarta-feira passada, não? A internet tinha caído. Tá, vou colocar aí pra você, então. Pra quem não fez o 4, ó. O primeiro é o 3, depois é o 6, depois é o 4, depois o 2, 1 e o 5. Nessa sequência aí. 3, 6, 4, 2, 1, 5. Grande. Todo mundo, então, com essa página feita? Sim. Tá, então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu preciso da colaboração de vocês. Nós vamos fazer um exercício de revisão referente a esse capítulo 6, porque tem bastante bastante conceitos, bastante palavrinhas, né? Que a gente não conhecia, passamos a conhecer agora. E alguns alunos eu percebi na aula passada, quando a gente estava fazendo o dever, principalmente esse número 4 aí, que ainda estavam fazendo algumas confusões, tá? Então, como a gente vai precisar dessa matéria pro ano que vem, a gente vai usar isso de novo, porque é a nossa matéria do ano que vem, o estudo dos seres vivos. Eu vou passar um exercício de revisão desse capítulo aí, pra tentar que vocês memorizem um pouquinho melhor essas palavrinhas, tá? E esses conceitos. se não der tempo de fazer tudo hoje, não tem problema, vocês façam aí ao longo desses dias e aí na quarta-feira, na aula de quarta-feira, a gente corrige, tá? Não fiz a chamada ainda não, Pedro, vou fazer no finalzinho, tá? Então, só que nessa aula de hoje a gente tem que copiar tudo, copiar tem que copiar. Aí, fazer, se não der tempo de fazer tudo, a gente pode fazer por esses dias até a aula de quarta-feira. Na aula de quarta-feira a gente corrige, tá? Agora, outra coisa. Oi, Richard, pode falar. Esse aniversário amanhã, o de Mariana foi dia 22, né, Mariana? Na quarta-feira, você nem veio à aula, nem pude te dar os parabéns. Agora, tá sendo um parabéns mais que atrasado, né? Na quarta-feira eu ia te dar o parabéns, mas ia ser atrasado por um dia. Hoje, tá mais que atrasado. Mas, mesmo assim, parabéns. Muita saúde pra você, que seus sonhos se realizem. E, Richard, em vez de ser um parabéns atrasado, vai ser um parabéns adiantado. Tá, Richard? Parabéns pra você também. Obrigada. Muita saúde pra vocês. E vocês têm os seus sonhos realizados, né? Na hora de soprar a velhinha, pensa aí num sonho bem legal, uma vontade bem legal pra que se realizem aí na vida de vocês. É que isso é grande. Bom, então, aí que eu ia falar, antes da gente começar. Hoje é a nossa prova, né? Então, quando vocês forem lá na plataforma pra fazer a prova de ciências, façam com calma, tá? Não precisem responder com pressa. Analisem alternativa por alternativa. Em cada questão, só tem uma resposta certa, tá? Então, tentem fazer com bastante calma. Essa parte desse exercício que a gente vai fazer hoje, não está lá na prova. A matéria que está lá é do capítulo 5, que fala sobre a água, tá? Então, esse exercício aqui, vocês podem fazer com calma até quarta-feira que vem. Tá bom? Tira. Oi, Pedro. Cada dia eu estou fazendo duas provas. Hoje eu vou fazer ciências e inglês. Ah, então tá. Eu também vou fazer duas. Mariana, quer falar alguma coisa, Mariana? Sim, é... Hoje também eu vou fazer duas. A de hoje e a de ontem, porque quarta-feira eu não fiz nenhuma prova. Aí eu vou fazer duas pra eu ficar em dia já nas provas. Amanhã eu vou fazer duas. Não, não. Amanhã não tem nenhuma, não. Agora só vai ter segunda-feira. Amanhã vai ter aula. Amanhã não tem prova, não. Amanhã vai ter aula. A aula vai ter. Prova, não. Não é aniversário. Vai ter aula sábado. Sábado. Pois é, olha só. Ô, Richard, você tem aula sábado no meu aniversário. E eu que tenho prova no meu aniversário. Se vocês, se vocês não tiverem como assistir a aula amanhã, se acontecer alguma coisa, né, com a internet, alguma coisa assim, e não conseguirem assistir a aula amanhã, a aula de amanhã também vai ser gravada. Então, se der qualquer problema amanhã, vocês assistem depois. Mas a aula de sábado tem alguma coisa diferente das outras? Olha, eu não sei te responder isso porque eu não tô com vocês amanhã. Amanhã eu vou estar com o oitavo e com o nono. Eu vou dar uma atividade, sim, pro oitavo e pro nono. Então, creio eu que os outros professores também devam dar alguma coisa importante, entendeu? Aí, se vocês não conseguirem estar presentes na hora da aula, pelo menos assiste depois, tá? Aí pode acontecer algum problema amanhã, né? E aí, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois a aula gravada, tá? Mas não deixem de assistir, porque pode ter alguma coisa importante. Os professores estão terminando o módulo, né? Você vê, hoje a gente terminou o nosso. Mas se eu não tivesse conseguido terminar, eu iria terminar numa próxima aula. Então, fiquem atentos aí com relação aos professores de amanhã, tá? Bom, então vamos lá. Vou começar a passar. Agora, se vocês precisarem falar comigo, não falem pelo chat. Falem pelo microfone, tá? Porque senão vai sair da ordem do dever, aí vai ficar tudo bagunçado. O chat, tá? Eu vou colocar as questões pelo chat, tá bom? Aí, se tiverem alguma dúvida, me chamem pelo microfone, ok? Todo mundo aí já no paderno? Sim, a gente vai ficar com a cabeça ali que só para adiantar. É, eu vou colocar lá também a data de hoje. Ó, então agora ninguém mais no chat, hein? Eu vou começar a escrever. Enquanto vocês vão copiando, eu vou fazendo a chamada depois. Aí vai adianta. Tia, ciências ou programa de saúde? Ciências. Estou escrevendo isso por agora. Ó, coloquei lá o exercício de ciências e a data de hoje, tá? Agora eu vou começar com o exercício. Ó, tia, meu aniversário é um dia antes do carro andamento. É? Ó, tia, tem ano passado... Ano passado, eu acho que o aniversário dele caiu na sexta. No dia, eu estava indo para Curitiba. Caramba, né? Aí eu estava descendo. Aí eu tinha esquecido que a gente também desceu. Aí, sabe o que aconteceu? Quando a gente estava indo junto, né? Quando eu estava chegando ali para atravessar a rua, estava rolando uma treta que teve uma batida ali perto da casa. Aí teve uma treta lá que a gente ficou, tipo assim, fica, 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 vamos ver tudo o que vai acontecer. Ó, vocês vão pesquisar esse exercício no capítulo 6, tá? Aí eu vou colocar... Oi? Lembro. Vou colocar a pergunta, aí vou colocar o R de resposta, e essas cruzinhas que eu vou colocar aí é a quantidade de linhas que vocês vão pular para responder, tá? Tá? E aí E aí De não vivos Ah tá, achei que era de vivos Não vivos É, seres vivos De não vivos É, seres vivos Você tem como responder o que é vida? Tem Tá no primeiro parágrafo do texto do capítulo 6 Tem sim É o primeiro parágrafo do texto Vai até qual letra, Tia? Vai até a cara Tá Tia, você escreve muito rápido Pô, Tia, eu tô escrevendo devagar, hein? Não tá muito rápido Eu tô hoje Né, acho que também É, cara Eu tô junto Eu tô junto Eu tô junto com você, Tia Só que imagine Mariana Se mal ela consegue um negócio parado Imagina te escrevendo assim Ai, mas eu prefiro o quadro Tô com uma saudade do quadro Amém Não aguento mais de computador, gente É de manhã, é de tarde, é de noite Eu não aguento mais 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 Não é? Veja a hora que isso tudo passar E a gente voltar logo Comprar vai mamãe Moço da ajuda a escola Comprar pizza no colégio A empadinha do moço Dali de fora Eu vou ficar reclamando Eu quero ir embora Ai, ai Saudade, né? Toda hora eu passo na escola de bicicleta Oi, Tia Eu vou ficar reclamando Não, de vez em quando Eu tenho que ir embora Quando a minha mente fica ruim Aí eu vou Tenho que ir pra escola Não tem jeito Mas de vez em quando eu vou Eu vou pra me sentar, Tia Oi, Tia Oi Eu sempre quis ter um ano de férias E pior que eu não tive Não é? Aí agora a gente tá achando ruim, né? E a gente vai ter férias Tia, a gente vai ter férias Não vamos? Ai, vamos, né? Precisamos, né? Eu tô muito cansada Precisamos Um mês de férias Um mês de férias É, a gente Quem passar direto, né? Não ficar de recuperação Entra de férias mais rápido, né? Aí lá pelo dia Sei lá, 15 de dezembro Mais ou menos Já deve estar de férias Aí a gente só volta em fevereiro Agora, quem ficar de recuperação Aí vai até o dia 29 de dezembro Olha só Vai passar o Natal Estudando Vai ter um ano que é de recuperação E nem vai ficar esse ano, né, Richard? Pelo amor de Deus Foi pra mim Faltando o mínimo Dez pontos pra passar De todas as matérias Vamos estudar Pra ficar logo livre Muito ruim Ficar de recuperação Tem que ficar vendo Tudo de novo Ô, Tia Quando você é de criança Eu não fiquei de recuperação Então não sei como é que é Tia, quando você era Você tirava o Natal Eu tirava Ai, de mim Se eu não tirasse Minha mãe tirava Minha cabeça fora Você gostava de ir pra escola, Tia? Eu era Olha, na minha época A gente usava um termo Que quando o aluno Assim, não faltava Que era o meu caso Eu não gostava de faltar aula A gente chamava ele de Caxias Então me chamavam de Caxias Porque eu não faltava aula Não faltava nenhum dia? Não faltava Pra eu faltar Eu tinha que estar morrendo Entendeu? Só quando eu tava passando Muito mal Morrendo Aí eu não ia Mas, pelo contrário Eu tava lá Tia, pior é o meu primo Tia Pior é o meu primo Que meu primo Nessa pandemia Ele tá até estudando Só que ele não tá aqui no aula É Aí fica complicado, gente Quem tá sem aula Assim Aí vai ficar Com o celular Eu deixo de escola por isso Ah, entendi É, aí tem Um celular Quem não tem Um computador Pra poder Fazer essas aulas Que a gente tá fazendo Realmente Fica difícil Fica complicado É E a gente sabe Que tem pessoas Que não tem condição Não tem mesmo Ô, tia Ô, tia Ô É a minha irmã Minha irmã não É a minha prima Tia, você botou Quais são as estruturas Que as estruturas Quais são as estruturas E coloquei duas vezes É Apaga aí A segunda Quais são as estruturas Da célula bacteriana Essa das estruturas Que saiu aí de novo Não tem Eu fiz certinho Ô, tia Tia Quais são as estruturas Da célula bacteriana Saiu duas vezes Estruturas aí Da estruturas Tira esse Da estruturas aí Quais são as estruturas Da célula bacteriana Saiu errado Ô, tia Oi, Josília É a minha prima Teve um colégio Que a aula ia começar Em maio Não foi? Maio ou março Eu não me lembro Mas ia começar Bem depois Março não poderia ser Porque foi março Que todo mundo Estou em quarentena É Aí na hora Faltando o quê? Um dia Na segunda Que ia coisar Que eles iam Iam ir pra aula Na sexta Falou que todos os colégios Iriam fechar por 15 dias Iriam fechar E esses 15 dias Iam prologando Caramba Aí ela nem conseguiu Ia escola É Agora eu vi a aula online É Mas ainda bem Que a gente tem agora Essa tecnologia Né, gente? Já pensou se a gente Não tivesse? Como que ia ser? Ia ter que Todo mundo ia ter que fazer O ano seguinte De novo Todo mundo ia ficar De recuperação Se fosse na minha época A minha época Eu não tinha computador não Quando eu tinha a idade De vocês Não existia computador não Sabia? Não existia celular Imagina O coronavírus é Como é que fazia? Não fazia, né? O coronavírus é Em 2018 Sabe o que o coronavírus Tá me lembrando, tia? A gripe espanhola Isso É Foi É mais ou menos O mesmo A mesma gravidade Da gripe espanhola Naquela época Também foi assim Matou um monte de gente Tia, qual foi o vírus Que mais morreu, gente? A gripe espanhola Agora o coronavírus Quer tirar isso aí Matou E que foi difícil Agora vê O que foi Que morreu Para a gripe espanhola, tia? Ah E depois tiveram outros, né? Teve o ebola Também matou muita gente No continente africano Tia, aí só vai até a 4 Tia, aí tem um tal De peste negra, né? Até a 5 Terminei aí Tia, eu vou ali no banheiro Rapidinho e já volto, tá? Tia, teve uma peste Alguma coisa também, né? Tia, já acabei de copiar tudo A peste de Bônica Também matou muita gente Em A peste de Bônica Foi em 1900 e Acho que 30 e pouco 40 e pouco Ô, tia, só foi O feriado E o Rio de Janeiro Voltou a ficar vermelho Pois é Todo mundo foi passear, né? Foi para a praia Foi passear E pronto Desandou Ô, tia, eu já copiei tudo Tá, então, ó Vou fazer a chamada Tá? Ih, já já dá Já já vai dar Meio dia Já já vai dar a hora Exatamente Então, vamos terminar De copiar aí Quem terminou de copiar Se quiser ir adiantando Respondendo As que já sabe Pode ir respondendo Aí se não der tempo De responder tudo Aí deixa para responder depois E quarta Chega aí Vamos lá É para responder na outra aula Se não der tempo Ô, tia Não der tempo Pode terminar depois Oi, Josias Tia, eu vi um negócio no YouTube Que eu fiquei surpreso Porque a gente E em Saturno Só pressionando agora Mas não é só Saturno Tem Urano Netuno E dizem que pode ter anéis em Marte Por causa da Lua Ah, é? Em Marte também? É Parece que se a Lua se chocar em Marte Ele vai criar o seu próprio anel vermelho Ah, entendi Para mim só Saturno tinha anel Mas não E Júpiter também tem Ô, tia Qual foi a futebol que estão falando Que tem Que está tendo vida? Vênus Vênus Vênus? Caralho É, Vênus Será que é verdade? Bom Pelo tudo que está Está sendo falado aí na televisão Claro que sim Faz sentido, né? O que está sendo falado Faz sentido Então eu acho que sim A humanidade não tem não Ô, tia É como se fosse Alguém construir uma cidade lá Ô, tia É como se fosse de propósito Porque, tipo Estou dando um exemplo Eu sou Até a humanidade Acaba por causa do Covid Aí vai É Levando as pessoas lá Para outro planeta Que está tendo vida Ah, mas aí Olha só Mas aí não Aí deixa eu fazer uma observação Também tem Covid lá Se a gente se fosse para lá Os seres vivos daqui Eles são adaptados Né? A forma desse planeta As condições desse planeta A gente já viu E está dando na televisão, né? Que Vênus é um planeta muito quente Então Pode até ser Eu acho que dá bem a carioca, tia Que achem vida lá, né? Que estão investigando E que tem outros seres lá E tudo Mas não Tia Ô, tia Que se dá bem a carioca Eu acho que Se vieram aqui Se não Ô, tia É só alguém fazer uma cidade lá E eles fazem filho Pronto Eu não estou nem Não, mas até chegar lá É difícil Mas vai ser bem diferente Assim Da nossa estrutura, entendeu? De ser seres assim como a gente Porque a gente não iria conseguir Sobreviver lá Com a temperatura que tem Aquele planeta, entendeu? Pode até ser Que tenham vidas lá Seres vivos lá Mas adaptados a essa temperatura alta Ô, tia Agora me explica Seres iguais no mundo da Terra Impossível Tia Agora como é que Como é que Teve esse ser vivo lá? Como que surgiu lá? Como que teve a gente aqui? Então Na verdade Eles estão investigando Uma substância, né? Que eles acharam E que nessa substância Possa ter Um ser vivo ali Então Eles estão investigando Ô, tia Como que teve a gente aqui? Ô, tia Tenho a certeza Ô, tia Pedro perguntou Como tem Pode ter esse ser vivo lá Como tem ser vivo aqui? Então Então Aqui tinha água Em cada Em cada planeta, né? Se em todos os planetas Tiverem vida Que é isso Que eles pesquisam Essa forma de vida Que você perguntou O que é vida? O que é vida? Porque existem diversas Formas de vida Né? E aí A gente já conhece Que Pelos planetas Que os planetas Que a gente já estudou Os planetas Eles possuem Características diferentes Uns são muito quentes Outros são muito frios Né? Netuno Por exemplo É muito gelado Então Então se Algum dia Eles descobriram Uma espécie Vou fazer agora Alguma espécie De ser vivo Por lá Vai ter que ser adaptado A essa temperatura A esse ambiente Ô, tia Mas se eles acharem É um ser vivo lá O que eles vão fazer? Nada Errou? É Aí eu não sei Só se Eu acho Tia Eu acho que na área 51 Eles já sabem Muitas coisas Que a gente não sabe Ô, tia Ô, tia Agora me fica Ô, Richard Ô, Richard Aqui Tia, eles podem Pode ter um alien ali dentro Eles não podem contar Senão o mundo vai virar caos Ô, tia Só vai ter medo Tia Todo mundo pode ir Para lá de novo Ô, tia Ô, Richard Richard A gente tinha falado Que era para mandar O Paulo agora Porque eu não estou conseguindo Ver quem é que está falando Eu, tia 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 Se Se A gente tinha falado Que Era só mandar Uma Uma mulher Para lá E fazer filhos Se aqui no Rio A gente só está reclamando Que está um calor danado Só com 40 e poucos graus Imagina lá que é mais de 100 Ô, Richard Aqui Ô, Richard Aqui Posso falar, professora? Posso falar para ti? Posso Para, Pedro Se todo mundo fala Que a área 51 é um lugar secreto Como é que todo mundo sabe onde é que fica? Do Mas não tem como entrar lá Os caras te matam Posso falar uma coisa sobre a área 51? Eu sei disso Eu acho que Cadê? Cadê? Professora, tem um canal no YouTube Chamado Você Sabia Procura um vídeo Ele fala sobre a área 51 Segredo das áreas 51 Eu já vi esse vídeo Todo mundo parece que você sabia Eu já vi esse vídeo E um dia Ela contou para uma pessoa Sobre Tia, já pode sair Aí mataram essa pessoa É, aí mataram Eu vi esse vídeo Mas o que você fez Não pode contar Tia Eu vi esse vídeo Eu vi esse vídeo Se tipo, se tipo Eu trabalho para a área 51 O Tia Um exemplo Eu trabalho para a área 51 Se eu falar alguma coisa Eles me matam, né? Aí, mas se eu falo Como eles vão saber o que eu falei Exatamente, não faz sentido Tia Já pode sair Não, pode sair não Não, calma aí Ô Tia Eu já sei Quem quer responder pode sair Ô Tia Já copiou tudo, Ana? Já Já copiou até Já Não tá Quando eu chamar o seu nome Aí pode Tia Eu tinha visto um vídeo Só pode sair Quando terminar de copiar Tia, eu tinha visto um vídeo Que o cara Era assim Que eu não tinha aprendido Um cara Ele parecia que tinha poder Sair a raio dele Várias coisas Nossa Nossa Tia 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 Deixa eu falar Tchau, tia Oi, Mariana Tchau, tia Oi, Mariana Tchau, tia Presente Fala, Mariana Eu já sei Para quem perguntar Se tem um vídeo Em outro caminho Pra quem? Tá bom, Ana Mariana, você tá travada Pergunta Tia, eu já sei Para quem perguntar Se existe Não Vou botar no chat Tia Deixa eu falar Tia Eu tava vendo Esse canal Você sabia? E aí Ele tava falando E Só um instantinho Deixa a tia terminar No seu nome Daqui a pouco Eu te escuto Peraí Beatriz Costa Brian Já vou ouvir vocês Deixa eu só terminar De chamada Brian Caio Davi Felipe Giovana Gustavo Isabela João Henrique Presente Josias Presente Cailane Lucas Miguel Maria Eduarda Maria Fernanda Presente Mariana Tia Mariana vai perguntar Deus Miguel Vou mesmo Vai Na minha próxima Ação agora Vai perguntar Milena Mariana Tem vida em outro planeta Presente Presente Tchau tia Bom final de semana Bom final de semana Tia Tchau Richard Tchau Bom aniversário Obrigado E assim A gente já monta aí Fala Josias Agora Eu tava vendo No canal Você sabia? Que Nathalie falou E tava Eles falaram Assim Que a NASA Ela recebeu Um pedido De ajuda De um planeta Lá Não sei aonde Há 80 anos Luz Da Terra Então Eles já devem ter morrido Provavelmente Se eles Tavam pedindo ajuda Mesmo Demorou Demorou meses Pra eles Descobrirem E quando Eles receberam O chamado Já tinha se passado 80 anos Luz E eles falaram Que o pedido Tava assim Socorro Que não sei o que O nosso planeta Sei que lá Sei que lá Não me lembro muito bem Que eu Perdi a melhor parte Aí Me falaram Que Eles Eles iam Morrer Por culpa Deles Mesmos Aí eu cansei De ver Eu parei É Mas O O recado Chegou atrasado Né Foi dessa forma Que você tá contando O recado Chegou muito Tchau Tia 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 Lini Tchau amor Oi Oi Mariana Então É Eu Pelo menos Eu não sei nada Porque ela também É evangélica Mas eu Eu tô Pronto pra desafiar A ciência Com a palavra Eu tô Pode O Diego Falar É Olha só Deixa eu só Explicar Uma coisa Pra vocês Quando a gente Fala de ciência A ciência E A religião Elas não se Combinam Entendeu Então se a gente Quiser Misturar As duas Coisas Não dá certo Porque a ciência Diz algumas Coisas De formas Né Diferente Do que A religião Fala Então assim Cada um Tem a sua Religião Né Cada um Sabe no que Acredita E com relação A ciência Algumas coisas Vão Concordar Outras coisas Vão discordar Porque aí a própria Religião Discorda De determinadas Situações E aí assim A gente vai Estudando Da maneira Que a gente Acha Que é Entendeu Então É uma Questão Muito Pessoal Se a gente Ficar discutindo Isso Realmente A gente Vai ficar Aqui dias E a gente Não vai Chegar A uma Conclusão Porque são Dois caminhos Bem diferentes A ciência Ela vê por um Caminho E a religião Ela vê por outro Caminho Então você Que vai ter Que escolher Uma Uma questão Pessoal Sua Se você Vai querer Acreditar No que você Acha Que é O correto Que é A parte Da religião Ou se você Quer acreditar Na parte Da ciência Aí cada um Vai fazer A sua escolha Entendeu Respondi Sua pergunta Tia E meu pastor Falou uma coisa Que é super verdade Que vai ser Muito difícil Virar essa década Que O corona Não veio A toa A gente jogou Um propósito Porque tudo Que acontece